Só mais um ano e logo acaba tudo isso. Chega de humilhação e preconceito por causa da minha cor e da minha religião. Alessandra, desça aqui agora! Aconteceu alguma coisa? Amanhã começam suas aulas na escola nova. Espero não ter problemas com você. Até porque suas colegas só dizem a verdade sobre sua realidade. Quando ser chamada de negrinha podre é realidade. Para de chorar e some da minha frente. Por que ninguém me aceita? Chego na escola, vou direto para a sala. Bato na porta e uma voz surge mandando entrar. Entro, todos olham para mim, santo não de uma cadeira. Umas meninas olham para mim com cara de nojo, como se eu fosse um ser estranho de outro mundo. Peço que recebam Alessandra bem e formem grupos de quatro. Alessandra, senta aqui na frente perto das meninas. Todas voltaram a conversar entre elas, deixando-a excluída. Não deixaram fazer nada do trabalho, nem puseram o nome dela. Gente, vocês já deram boas-vindas para Alessandra, neguinha esquisita? E então, todas começaram a rir e zombarem da pobre menina. Alessandra, já chorando, saiu correndo, passou na sala, pegou sua mochila e saiu desesperada da escola. Quero morrer. Ninguém me aceita do jeito que eu sou. Por quê? Ela pega no sono e acaba batendo um pesadelo. Com um grupo de meninas à sua volta, batendo e zoando ela. Acorda assustada e agradece a Deus por ser apenas um pesadelo. Como seria fácil se eu pegasse uma faca e me matasse? Assim não seria mais um incômodo na vida de ninguém e nem me sentiria mais sozinha. Pensando bem, melhor não. Vou assistir TV. Foi inaugurado um centro de ajuda às pessoas que pecem suicídio. Centro de Valorização da Vida. CVV. 141. Pega o telefone e diz que o número... Encontrei uma solução. Agora terei com quem contar os meus problemas e não me sentir sozinha. Vamos lá, vamos dar uma palha nossa. Pessoal, momento palha nossa. A Lílian... Aqui está essa Lílian aqui. Mas eu não sei na praça. Olha lá, que não vai à praça. Essa aqui. Pintou. Ela pegou a corda do balanço. A corda do balanço. Que moça. O Natal acaba de derrubar tudo aqui. A Lílian pintou a corda do balanço. É 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 a corda do balanço. Olha, erro de gravação, negócio de animação na HQ. Aqui, ó. Palha Nossa, parte 1. É a corda do balanço. A Lílian pintou a corda do balanço. Obrigado.